Boa tarde galerinha, mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra Com a graça de Deus Estamos aqui hoje Tô cansado, domingo à tarde, 4, 5 horas já Fazendo mudas de... Muda de roseira Pé de rosa, pô aí Tem mais de 200 mudas Essas estão sendo feitas hoje, deixa eu pegar aqui Pedaço de negócio, vou ter que apanhar esse aqui do livro, vai arrer ainda Olha, deixa eu mostrar a quantidade de rosa que eu tô fazendo Deixa eu mostrar a vocês aqui Essa rosa aqui O tamanho que eu tô fazendo a espessura dessa rosa Qual o meu projeto pra essa rosa aqui Essa rosa aqui Ela vai ficar um... Fazer um tipo um redondo Uma bola aqui na cima assim, pra ela ficar só florida aqui Um redondo bem bonito Deus queira que pegue O projeto é esse, muda de seriguela Olha com o tom da seriguela Fazer mais estaca de seriguela É trabalhoso, mas é gratificante Tô cansado Cansado mesmo, hoje eu tô cansado Olha Eu tô com umas mudas aqui de rosa Deixa eu tomar uma água aqui Beleza Já não... De sentar o dedo aí Senta o like aí Pra o YouTube entender que você já gosta Quando eu faço aqui logo o vídeo, dá logo o like Pá Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Compartilha o vídeo É Deixa eu mandar um abraço aí pra minha amiga Elisângela Que ela tá em Portugal Ela morava aqui no Curado E tá em Portugal Tá no frio agora, mandaram as fotos aí Um abraço pra Elisângela Pra mãe dela O irmão dela Abraço aí Felicidade em Portugal Ela foi morar lá Agora Que seja tudo de bom pra ela lá também Aí E o Ivonaldo É Ivonaldo também Lá do Da colina Abraço pra ele aí também Você compartilha Comenta meus vídeos Seu João Dana Noemi O Elito Você quer aparecer aí Deixa teu comentário aí Que quer aparecer aí Que eu mando um abraço aí No vídeo aí Mandar pra minha prima Também Rose Também Um abraço aí Correria Meu sócio Josiel E é Josiel É tão difícil o nome dele Então é isso aí galera É tanta gente pra mandar abraço Mas vamos que vamos Viu as mudas de rosa Olha aqui ó Como elas já estão hoje Tudo tudo ó Brotando a flor já A folha já Cara É muito bom Deus é tão bom Que esse meio de dezembro Tá chovendo bastante Bastante mesmo Mas vamos que vamos Canal Loja Pé da Serra hoje Deixa eu pegar aqui Camarada ó Isso é muda de pitaya Pra se fazer Aqui é Essa aqui é Pé de Azeitona Que eu vou enxetar Tem aqui Pé de goiaba Pra enxetar É Isso aqui é um galho de seriguela Que eu vou fazer agora Estou fazendo estaca É fácil fazer galho de estaca de seriguela Muda de jamba É muita coisa É de tudo um pouco Ainda tem a lojinha Pra tomar conta Tem que fazer substrato Que eu estou sem substrato Substrato é um dos cargos fortes Aqui da loja Vende bastante Que é um Substrato é um conteúdo Que você Molha Se você não tem tempo Pronto Eu Trabalho um dia assim 24 horas Não tenho condição de chegar Aí olha Substrato Úmidozinho Faz dois dias que eu molhei Mas tá úmido Uma preta tá bonita Então Tem o substrato também Eu vou fazer Tem Minha construção Empresa de construção Tem a de jardinagem Tem a associação dos moradores Que eu sou presidente Tem minha família Pra dar de conta E vamos embora Tudo misturado Vamos embora Então é isso aí galera Deixa aquele like Pra fortalecer o canal aí Compartilha os vídeos Se inscreve no canal Que Tá botando mais vídeo aí Eu tenho um vídeo De arqueologia Vocês vão ver aí Eu tava com outro vídeo Sem querer apaguei o vídeo Mas não é fogo A gente tá show Enchada Bem antiga Tá até lá guardada Que a gente tá procurando Peça pro museu Do Cova de Onça Se você quiser ajudar A gente com o museu aí Quiser dar uma colaboração A gente aí O nosso pix Vai ficar na descrição aí Que o menino vai falar Com ele Tá na descrição aí Mas é 074 294 494 84 Isso aí é meu pix É 074 294 494 84 Quiser dar uma força aí Tô com um monte De projeto aí É isso aí galera Show de bola Gratificante O trabalho Sempre eu digo Edifica o homem E qualifica você Então vamos que vamos Canal Loja Pé da Serra Com a graça de Deus Deixa eu Dar outra trabalhada aqui pessoal Deixa eu Vou ter esse listo aqui Agora varrer Botar mais Eu tenho uns 50 pés De muda de rosa Vou botar ali na terra Botar ali embaixo na sombra Molhar Daqui a 5, 6 dias Começa a sair folha Então é isso aí Valeu Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o vídeo É isso aí